Vem comigo, vem comigo, o Fred Silveira volta e o Fred Silveira vai falar sobre um caso, covardia hein? Você já pensou você tá trabalhando? O cara chega com ignorância, paga de policial, paga de policial, não é policial, é um covarde, porque se fosse, né, policial sério não faz isso, paga de policial, olha lá, e faz aquilo? Eu vou falar uma coisa pra você, em cara de homem não se bate não, em cara de homem não se bate. Fred Silveira chega com todas as informações desse caso, explica pra gente, Fred. Pois é, Branquinha, a gente tá vendo imagens do momento em que isso aconteceu em um bar aqui no setor Nova Suíça, em Goiânia, quando o cliente volta então e desfere um tapa no rosto desse trabalhador e toda essa confusão teria começado, segundo o próprio trabalhador, por causa dos 10% do garçom, eles começaram então a conversar, o cliente se negou a pagar, ficou nervoso com toda a situação, ele saiu do estabelecimento, depois ele voltou, segundo o rapaz, já em toda essa ignorância, a gente percebe que tem dois garçons ali, um deles fica parado, ele nem acredita na verdade que o homem vem pra cima dele. A gente tá aqui com o rapaz, esse que aparece no vídeo, esse que foi agredido, Branquinho, ele tá aqui ao meu lado, por uma questão de segurança, ele tá com muito medo, nós não vamos mostrá-lo, ele tá de costas aqui justamente pra preservar a integridade e também a identidade desse rapaz. Você tava me contando que toda essa confusão começou por causa dos 10%, a situação já tava normalizada, ele saiu e voltou depois e acabou te dando um tapa no rosto, não é isso? Exatamente, eu cheguei, ele pediu a conta, eu levei a conta pro rapaz, falei o valor, ele falou, tira os 10% eu não vou pagar. E eu, pra tentar entender, eu cheguei e perguntei se tinha acontecido alguma coisa, se fizemos alguma coisa de errado, e ele falou que não, se não ia pagar porque não era obrigado, era opcional, eu falei, tudo bem, se o senhor não tem o dinheiro pra pagar a conta total, não tem problema nenhum. Eu acho que ele pegou e se sentiu ofendido, nesse momento, ele tava acompanhado de almoço, pagou a conta, o 10% foi embora, o que acontece? Minutos depois eu tava conversando com meu colega, meu colega falou, sabe, ele tá vindo na sua direção e não tá com a cara boa, beleza. Eu fiquei olhando pro cara, o cara pegou, se tirou onda com a minha cara, rapaz, dizendo que eu não tenho condição de pagar a conta, eu falei, não senhor, meu amigo, eu falei pro senhor, se você não tivesse o dinheiro pra pagar a conta total, não teria problema. Ele pegou e deferiu o tapa no meu rosto e falou, você sabe quem que eu sou, rapaz? Você toma cuidado, na próxima vez eu posso te matar. Ele falou isso pra você, Branquinho, mas é importante a gente até esclarecer, porque em nenhum momento você me disse aqui, ele falou pra você que era policial. Essa conversa saiu logo depois que o vídeo ganhou as redes sociais, mas ele diretamente não disse pra você que seria um policial, não é isso? Exatamente, ele não falou que era policial, entendeu? Ele perguntou se eu sabia quem que ele era, eu falei que não, ele falou assim, rapaz, você toma cuidado, na próxima vez eu posso te matar. Ou seja, ele te ameaçou ali naquele momento, perguntou se você sabia quem que ele era e logo em seguida saiu ali do estabelecimento. Agora, Branquinho, um detalhe muito importante de toda essa história é que o rapaz aqui, ele foi prejudicado. Por quê? Só pra você de casa entender, isso acabou gerando uma confusão dentro da empresa, mesmo ele apanhando e sendo vítima, ele acabou tendo problemas na empresa e agora tá sem trabalhar, porque ele disse que não quer voltar a trabalhar, ele tá com medo, na razão, no direito dele, só que o patrão disse que ele tem que voltar a trabalhar, só que ele disse, Fred, eu não tô me sentindo bem, como é que eu vou voltar pro bar se esse cara pode voltar lá pra fazer um mal pra mim? É isso, né? Exatamente. Eu, inclusive, acabei de conversar com o patrão, ele falou que o cara tem problema, toma remédio, como é que eu vou confiar em doido? Eu não vou... Eu moro 30 quilômetros daqui. O cara pega e me atropela, depois alega e diz que toma remédio e aí, como é que eu fico? Não tem condição isso. Você tá com medo, eu vejo que você tá, inclusive, embargando a voz agora que você tá apavorado com tudo isso, né? Porque ali é o teu ganha-pão, é onde você ganha o teu dinheiro. Exatamente. Inclusive, o próprio dono falou que ia mandar embora e ia fazer meu acerto, e tem uma mensagem aqui, falou que quando os papéis tivesse pronto, ia me chamar pra fazer o acerto. Peraí, 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 deixa eu entender. Além de agredido, agora você também tá sendo ameaçado de ser demitido. O que acontece? Não, ele pegou e falou que ia pagar meu acerto, tudo certinho, ia ficar tranquilo, ia pagar meu acerto, ia como se estivesse me mandando embora. Aí o que acontece? Agora ele mandou, mandaram mensagem pra mim, não ele, mandaram mensagem pra mim dizendo que posso ir, posso ir, eu todo feliz, achando que ia pegar o dinheiro, o acerto ia descansar. Falou que não, conversou com o sindicato, não ia me pagar o meu acerto, não ia me mandar embora, e se eu quisesse, era pra me continuar trabalhando, ou então pedir a conta, entendeu? Só que você tá com medo. Exatamente, eu não tenho condição de eu trabalhar. Você conheceu esse cliente lá? Não, pra te falar a verdade, é a primeira vez que eu tinha entendido ele lá. Bom, Branquinho, a situação é um pouco complicada, vou até afastar um pouco pra cá aqui, pra preservar ele. O que que acontece? Como a nossa produção ficou inicialmente, perdão, como todo mundo tá sabendo aí, sabendo que seria um possível policial, nós entramos em contato com a polícia militar, que através de nota disse que esse senhor não é um policial militar. A própria vítima disse que em nenhum momento ele falou que era PM, isso aí surgiu depois, de algumas pessoas, de alguma conversa, e a gente tá aqui pra fazer um jornalismo sério, esse rapaz não é um policial, já foi comprovado pela polícia, agora naturalmente a vítima tá com muito medo, porque ganha o pão é lá, pega um tapa na cara, e agora tem que voltar a trabalhar com medo, Branquinho. Como é que faz? É um covarde, né? Dar tapa na cara de trabalhador, ele é um covarde, ele é um covarde, pra não falar outra coisa. Valeu, Fred, daqui a pouco a gente volta.